Sempre no começo das músicas tem que falar uns bagulho, né? Ô, 900, ô, GG, vou falar o quê, fi? Amiga, segue no Instagram, vai! WM de novo! E aí, seus malucos? WM aqui, hoje a gente vai fazer um make-off no MAP novo. Estamos aqui no hotel, qual é o nome do hotel? Megapolo. Não precisa gritar não, não faz chino, mas não precisa sair. Estamos aqui no hotel Megapolo, vamos fazer um vip diferentão. A gente vai colocar uma praia em cima do heliponto. Vamos acompanhar as gravações aí, os personagens desse tipo. Vocês vão ver. Raspadinha, MCWM, vai acompanhar o make-off aqui no canal. Raspadinha, MCWM, com o cabum daquela bate-palma, menina danada, ela trave distante. Sassão, Brasília, GG. Ele é 9000. Já começa o primeiro? É o certo, vai. Isso aí, boa música. Boa, né? Tá vindo aí. O que produziu? Foi nóis. Foi nóis? Foi, GG. Foi você também. Então, é nóis. Então, é nóis. Música muito braba aí, ó. Pique bem. Como é que é aquele nome que dá pra, tipo, envolvência. Envolvência, excelência. Que faz vontade de dançar, cheio de corpito. Balança, balão, muito balão. Tá muito pesada. Impossível ficar parado. Vai sair daquele jeitão. Daquele jeito de pique. Mais uma nossa, aguardem. Quando tá sem pelo, até porque tá com chifre. Raspadinha. Raspadinha, era uma piada. Raspadinha, aguardem que vai sair pesadona. Mais uma nossa aí. CWM. Vamos que vamos que vamos. Não é só falar muito bem. GG 900. E, B, B, Tô. Escompeta, escompeta. Tô. Vem, vem. Chama que ela vai. Nossa de costa. Ela joga pra trás. Toda solta a menina. Vai enrolar rambando. Chama da raspadinha. Com a raspadinha. Com a bunda que ela bate palma. Menina danada. Ela trava e destrava. Ela entra no clima. Quem isso novinha? Chamou as amigas. Geralt tá dançando. A raspadinha. Mano, tá gravando aí. Tô sumando. Tô aprendendo coreografia e tudo mais, só não. Tá ficando da hora o clipe. A gente tá com o pessoal da footdance, balé do Tainá, junto com o Kelvin e o Henrique. Tô fazendo uma dança da hora. Vocês vão gostar desse clipe. Onde a gente tava? Mais perto do sol. Por isso que a gente tá derretendo. Ai, tu pensas que acabou, né? É, acabou.